Alô meus amigos, bem vindo mais uma vez ao nosso canal Galo de Campina do Nordeste Deus abençoe sua casa, sua família, seus negócios, tudo flua bem na sua vida Galera, hoje deu uma limpada nas gaiolas e coloquei uns moleque aqui para estarem se vendo Um metro e meio, eles estão aí ficando estigados Pode observar que esses pássaros estão ficando estigados, aqui é o flautinha Ali é o rejeitado Os pássaros estão aos poucos ficando enrechados, enrechados, enrechados E com isso, aos poucos, eles vão se tornando uma pareia Eles vão ao pouco se tornando uma pareia A melhor forma de você formar uma pareia de Galo de Campina, gente, é você Criar os Campinas de marrom, novato E ter um professor cantando sempre Aí fica top, viu Fica top porque eles vão Eles vão se estigando Olha ali que o rejeitado ali, ele é bem estigado Mas o flautinha também está começando a desenvolver Desenvolver esse processo aos poucos Isso não é do dia para a noite, gente, isso é aos poucos Mas aqui é praticamente uma pareia de Galo de Campina consagrada Estão disputando muito na madrugada esses dois galinhos Disputando bem O cearense entrou na disputa também Embora pouco ainda, mas está na disputa O cearense E com paciência a gente vai formando aqui essa pareia de Galo de Campina Tudo no seu tempo Mas dá para perceber, galera, que o rejeitado tem mais fibra Pelo menos de querer arengar Do que o flautinha Você percebe que o flautinha, ele Ele, a fibra dele é para canto Aquele ali tem uma fibra mais para frente Ele quer dominar mesmo o território Você vê que o jeitado está bem estigado Ele está, não está aceitando nem a presença do moleque aqui Não está nem apresentando Não está nem querendo a presença do flautinha aqui Mas aos poucos, galera, esses dois Galinhos e Campina vão se trozando E vai se formando uma pareia Certo? Eles vêm cantando de frente um para o outro ali Eu coloco ele ali Quando o flautinha é rejeitado E aqui onde está o filhote do azulão Fica o outro Fica o outro A medo grande eu tive aqui, galera O cachorro passou correndo aqui Olha o susto grande Eu me assustei Assustou até as aves Galera, eu tive que pausar O vídeo aqui Porque o cachorro passou correndo na calçada Deu um susto esses passarinhos Mas está tudo de boa Deu tudo certo aqui Então, galera, aos poucos Você vai formando uma pareia Vai formando uma pareia Eles vêm Já aí uns Três meses Dois, três Três meses Eles vêm cantando Se observando Se olhando Vem dando certo Isso aqui Isso aqui vem dando certo Dois meses Vem dando certo Ó, galera Enquanto eu estou Falando aqui do Galo de Campina O rapazinho ali Cantando O azulão O encarte lá na salinha aqui E ele Cantando aí Que benção Então é isso aí, gente Deus abençoe sua vida Deus abençoe sua casa O rejeitado Dá para se notar Que tem mais fibra Nesse processo O flautinha A fibra dele É mais para canto E o bichinho ali Entrou no vídeo Vem dando a sua cantadinha Valeu, galera Deus abençoe Até o próximo vídeo Tchau